Olá! Há algum tempo já estamos falando a respeito do campo e da cidade. Agora nós vamos falar das profissões que temos nessas regiões, na área urbana e na área rural. Eu vou soltar um videozinho aqui para vocês analisarem as profissões. Muito bem, a gente observou aí na imagem que a própria colocou no videozinho algumas profissões. Será que todas essas profissões a gente encontra na área rural e na área urbana? Será que as mesmas profissões que a gente tem aqui na cidade, na cidade grande, que tem muita gente que chama, a gente encontra nas áreas mais afastadas? O que você acha, Procri? Nem todas as profissões. Algumas profissões nós temos em comum, mas outras não, Prodani. Porque, exemplo, um executivo. A gente não encontra um executivo normalmente numa área rural. É mesmo, pensando desse jeito, eu também nunca vi um agricultor ou então uma pessoa que cria animais como galinhas, gado, na cidade. A gente nem tem espaço para isso, né? Mas eu penso também que algumas profissões a gente tem nos dois lugares. Como nós, professores, a gente precisa estar em todos os lugares. Na área rural, na área urbana, nas praias, para conseguir levar o conhecimento para todo mundo. Você pensa em mais alguma profissão que está presente em todos esses lugares? Médico. Médico é super importante, né, Prodani? Ele está em todos os locais. Verdade. Assim como os professores. É, eles são tão importantes quanto nós. O trabalho, ele também é uma forma da gente socializar, da gente poder interagir com outras pessoas, com o ambiente em que a gente vive, sendo muito importante para todas as pessoas que utilizam do trabalho, seja lá para ganhar a vida, seja para conhecer outras pessoas, para a importância deles, né? E a gente tem também um momento que a gente não está trabalhando. Que momento é esse? Quando a gente não trabalha. Qual é, Prodani? De lazer, Prodani. Melhor hora. Melhor hora. Você tem aí uma imagem de lazer para a gente ver mais ou menos como é? Temos. Temos uma imagem de lazer. Muito bom. Eu adoro o meu horário de lazer. É o horário que a gente tem para descansar, para relaxar. A gente pode conhecer lugares novos. Na cidade, Prodani, quais lugares que você pode passar o seu tempo de lazer, que você costuma passar? Eu gosto muito de frequentar os teatros. Eu adoro assistir peças de teatro, Prodani. E você? Ah, eu gosto muito de ir para o shopping. Eu acho que esse é um tipo de lazer que a gente não encontra tanto no campo, né? A gente encontra ele mais na área urbana. E o mesmo teatro. Agora, pensando bem, Prodani, quando eu vou para a área rural, eu adoro fazer trilha, esportes radicais. E você? Gosta de fazer o quê? Eu também gosto bastante de trilhas. E também gosto bastante de rapel. Essas coisas, assim, aventuras bem radicais. É bem legal. É muito legal para a gente aproveitar nosso tempo, né? Isso. E vocês, que estão aí assistindo a gente, o que vocês pensam em ser quando crescerem? Qual a profissão que vocês querem? São profissões da cidade ou são profissões do campo? E o tipo de lazer que vocês gostam? O que vocês fazem no momento que vocês estão tranquilos aí, depois das atividades, nas férias? O que vocês fazem de lazer para aproveitar? Qual é o lazer preferido deles, hein, Prodani? Eu acho que eles podem mandar mensagem para a gente, né, Propri? Para dar uma interagida. Vamos adorar. Eu tenho certeza que eles vão mandar e a gente vai gostar muito. Então, um beijo e a gente espera vocês na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.